Estas imagens são do momento em que o casal foi preso no estado do Espírito Santo. A operação da Polícia Civil contou com o apoio da PRF. Os dois envolvidos são suspeitos de praticar vários golpes em governador Valadares. Entre eles, o golpe do bilhete premiado. Para a delegada, os dois negaram que sejam golpistas. Elas falaram que eram vendedores de panela, que eles eram comerciantes, mas com eles, no momento da abordagem, a gente conseguiu encontrar vários cartões de pessoas diferentes, com titularidades diferentes, máquina de cartão de crédito, joias, bolsas, relógios, vários apetrechos que demonstram que os mesmos estavam praticando golpes em outros estados. De acordo com a delegada, o casal agia perto de agências bancárias e hospitais. No primeiro momento, eles ficavam separados. O homem conseguia captar, geralmente idoso, em pontos estratégicos, geralmente em portas de banco, em portas do hospital municipal, perto do INSS. Ele conseguia abordar, começava uma conversa dizendo que estava com um bilhete premiado e que ele precisava de uma conta para que esse dinheiro pudesse ser debitado nessa conta e eles pudessem sacar, mas que ele não tinha conta, que ele veio da roça e que ele precisava de alguém para ajudar. E aí, quando a vítima tomava conta, ela já tinha entregado a senha, o cartão, e essas pessoas iam até o banco, faziam o saque da conta da pessoa, utilizava também esse cartão para fazer compras e fazer alguns pagamentos. Em Valadares, estima-se que os envolvidos tenham ganhado quase 200 mil reais por meio de golpes. Foram três vítimas. As três vítimas somam aí por volta de 200 mil reais. Alguns valores, algumas joias também, eles pegaram. Eles pegaram dólares de alguma das vítimas, foi entregue dólares, somando aí o valor aproximado de 200 mil reais. As pessoas devem ficar atentas, sempre com uma abordagem na rua, pessoas desconhecidas, entregar senha e cartão. A Polícia Civil insiste em dizer, não entregam cartão, não entregam senhas para pessoas desconhecidas, seja por que motivo for. Se você se ajudar, é melhor do que ajudar um golpista.